Trabalhou o dia inteiro Sem tempo pra sonhar A menina do subúrbio Espera encontrar O seu príncipe encantado Entregar seu coração E faria qualquer coisa Pela sua ilusão E faria qualquer coisa Pela sua ilusão Quando alguém se oferece Para em casa levar Ela diz que tem seu carro Para não se preocupar Pois não quer que ninguém saiba Que ela mora muito além Finge que não quer carona E vai pegar o trem Finge que não quer carona E vai pegar o trem Lê as colunas sociais Sonha com seu nome nos jornais Espera um convite para ser atriz E pede adeus para ser feliz Ouve música estrangeira Sentada na janela Sentada na janela Não entende uma palavra Mas pensa que é pra ela Finge que é importante Para as meninas lá da rua E não vê que no subúrbio A vida continua E não vê que no subúrbio A vida continua Lê as colunas sociais Lê as colunas sociais Sonha com seu nome nos jornais Espera um convite para ser atriz E pede adeus para ser feliz Lê as colunas sociais Sonha com seu nome nos jornais Espera um convite para ser atriz E pede adeus para ser feliz Olá galera do Youtube Aproveite e se inscreva em nosso canal Dê incentivo pra gente Não esqueça de dar aí um gostei Vai lá, dá um tapa no dedão aí meu brother O Estúdio 7 não para de investir em novas tecnologias Agregando mais qualidade às suas produções Equipamentos de última geração E profissionais gabaritados juntos Na captura da melhor imagem Na edição especial Sempre utilizando os recursos mais avançados Na busca pelo melhor resultado E a qualidade do Estúdio 7 você logo nota Filmagens convencional, aérea e aquática Produções com gruas profissionais Imagens deslizantes do alto para baixo e vice-versa De forma espetacular Filmagem com trilho Imagens na horizontal, com efeito flutuante Dando mais vida no registro do seu evento Steadcam Equipamento usado nos filmes americanos Que possibilita imagens em movimento Sem as trepidações do deslocamento do cinegrafista Um show de profissionalismo no resultado final da gravação Imagens aéreas a partir do drone Equipamento ultramoderno que sobrevoa o seu evento Produzindo imagens fantásticas Além de todo esse show tecnológico Com o Estúdio 7 O seu evento será registrado com qualidade 4K Altíssima definição Superior a Full HD Filmagens de casamento Aniversário Acontecimentos sociais Produção de videoclipe Seja qual for a ocasião Registre com qualidade e valorize seu evento Estúdio 7 Produções Contato 74-9125-2026 E 74-8114-9016 Estúdio 7 Produções Inovação em constante movimento